Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à Receita de Mãe porque hoje, gente, eu trouxe uma receita muito simples, fácil e porém delicioso é um feijão com chuchu, isso mesmo! Você fez aí na sua casa já esse feijão? Não? Então não deixe de conferir essa receitinha mas antes de você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulga com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias estão postando novidade para vocês Então, vamos começar a nossa receitinha! Então para começar a nossa receita, aqui na panela de pressão nós vamos colocar meio quilo de feijão carioca, tá? Eu deixei de molho por uma hora um gomo de linguiça calabresa vamos cobrir de água vamos acender o fogo e vamos deixar cozinhar Bom, pessoal, tirei o ar da panela de pressão e agora vamos ver como está o nosso feijão, né? Olha, gente, ele está bem molinho, tá? Ficou cozinhado aqui na panela de pressão por 15 minutos agora nós vamos, né? temperar o nosso feijão e com o fogo ligado, gente nós vamos colocar aqui, ó, 3 chuchu, tá? cortado desse tamanho aqui, ó nem grande, nem muito pequeno vou acender o outro fogo e vamos colocar a nossa panela aqui do ladinho e agora, né? aqui na frigideira nós vamos colocar um fio, tá? gente, não é muito de azeite e 4 dentes de alho picado vamos deixar dar uma boa refogadinha, né? no nosso alho deixa eu dar uma boa fritada no nosso alho vamos pegar um pouco do nosso feijão, né? e vamos colocar aqui e vamos colocar dentro da nossa panela vamos acrescentar orégano a gosto pimenta do reino a gosto e o nosso tempero baiano para dar aquele toque especial a gosto também vamos acrescentar salsinha e salsinha é a gosto, tá, gente? uma colher de café, né? de sal vamos mexer bem conferir o sal pra mim tá ótimo de sal e agora vamos tentar após pegar a pressão nós vamos deixar cozinhar o nosso feijão por 3 minutos, tá? o nosso chuchu não desmanchar muito, gente porque o chuchu cozinha rapidinho, tá? então é só aguardar bom, pessoal depois que pegou pressão deixei, né? por 3 minutos agora já tirei o A bem, tá, pessoal? vamos ver como que tá, né? o nosso feijão com chuchu o nosso chuchu já está cozido vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês tá vendo, pessoal? mas se vocês perceberem ele ia estar um pouquinho duro tá vendo, ó? mas não é muito então o que nós vamos fazer aqui? nós vamos ligar o fogo e vamos deixar o nosso caldo porque tá com bastante caldinho, gente tá vendo, ó? nós vamos deixar esse caldo engrossar tá? e conforme vai engrossando o caldo o nosso chuchu vai ficar mais molinho ainda então vamos deixar aqui pra engrossar o nosso caldo por uns minutinhos e já já voltamos bom, pessoal, o nosso feijão já está pronto ó, o nosso chuchu está bem molinho tá vendo? deixei engrossar bem o caldo agora vamos desligar o fogo e transferir pra uma travessa vamos lá agora vamos transferir nosso feijão, né? agora a travessa e cuidado e receitinha pronta, gente esse feijão maravilhoso com esse chuchu olha só se não vale a pena o cheirinho tá de dar água na boca então não deixe de fazer aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão gostar e essa foi a nossa receitinha super beijos fiquem com Deus e até a próxima tchau